Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta e que traz todas as informações do parlamento catarinense para você. Eu sou Paulo César, jornalista da TVA e comigo está a colega também jornalista da TVA, Giciele Dalpiaz. Olá Giciele, bem-vinda. Oi PC, olá a todos que nos acompanham nesta edição de sexta-feira do programa Conecta, destacando sempre, né PC, que esse programa ele é transmitido no sinal fechado aqui na região da Grande Florianópolis e no interior do estado e no sinal aberto também aqui na Grande Florianópolis e em Blumenau, no Vale do Itajaí. Além disso, né, as pessoas podem acompanhar pelo YouTube e pela Rádio Desce com transmissão em Joinville, em Lages e também em Florianópolis. Isso mesmo, sejam bem-vindos. Começamos a edição de hoje aí falando de medida provisória do governo do estado, uma medida provisória que deve trazer algumas alterações em relação à pandemia de covid-19. É isso mesmo, desde o início da pandemia são vários os projetos, não só de parlamentares, né, relacionados à tentativa de minimizar os impactos da pandemia na economia, na saúde, em todos os setores aqui de Santa Catarina e antes dos projetos também vem muitas propostas do governo do estado, do poder executivo nesse sentido, né, de minimizar os impactos e de oferecer um atendimento aí, reestruturar a saúde de Santa Catarina para o atendimento das pessoas acometidas pela covid-19. E então chegou na Assembleia Legislativa, nesse início de ano, mais uma medida provisória do governo do estado, como o próprio nome já diz, é uma medida provisória, né, ou seja, ela tem validade de três meses e vem no sentido do quê? De prorrogar uma ação que já vinha sido feita desde o início da pandemia, relacionada ao pagamento de gratificação aos servidores da saúde. Por quê? A gente ainda tem um decreto de calamidade pública no estado em vigência e a gente tinha uma medida provisória relacionada a esse pagamento de gratificação com validade até o final do ano passado. Aí o decreto de calamidade foi prorrogado até a metade desse ano, né, mais precisamente até 31 de março deste ano está valendo o decreto de calamidade pública e por conta disso também houve então a prorrogação desse pagamento de gratificação aos servidores da saúde, né, por isso que o governo encaminhou essa medida então provisória para os próximos três meses o governo do estado continuar pagando, fazendo pagamento dessa gratificação aos profissionais que estão atuando na linha de frente da Covid-19. E um dos motivos de prorrogação e pedido de prorrogação agora com a medida provisória é por conta do decreto de estado de calamidade pública que vai até abril deste ano. Então a intenção do governo é que a gratificação acompanhe também o decreto de estado de calamidade pública. Justamente porque um decreto de calamidade ele requer um monte de ações emergenciais, né, ações mais rápidas e por isso mesmo é que foi feita essa prorrogação então, a gente tem até na justificativa da medida provisória, o secretário de estado da saúde fala que o pagamento à instituição dessa gratificação, ela é o reconhecimento aos profissionais que têm feito um trabalho aí valoroso, né, com toda a sobrecarga que teve de pacientes que deram entrada nos hospitais, né, eles tiveram um trabalho incansável, muito importante, estratégico, além de incentivar também a permanência desses profissionais, né, no atendimento da Covid-19 que é tão importante, principalmente agora com o aumento, né, do número de internações. Então isso incentiva também a permanência desses profissionais. Na medida provisória também já está especificado o impacto financeiro, que é estimado em 12 milhões de reais reais mensais e a Assembleia Legislativa, ela tem até dia 14 de abril para analisar essa medida e para convertê-la em lei. Então esse é o prazo de análise. A proposta tem algumas alterações referente à gratificação, tem por exemplo a retirada do pagamento de gratificação para os servidores em exercício nos setores de emergência e nas UTIs e tem a manutenção do pagamento para os servidores que estão designados a prestar os serviços no Centro de Operações e Emergências em Saúde. Ou seja, tem alguns ajustes, mas lógico isso vai ser analisado aqui pelos deputados previamente, né, no âmbito das comissões e posteriormente em plenário, para daí a aprovação dessa medida provisória e conversão em lei. Como a pandemia não terminou, esse é um assunto que deve ser bem debatido no Parlamento Catarinense por causa dessas possibilidades de revogações. Talvez isso aí gere uma discussão no Parlamento Catarinense para encontrar uma saída que beneficie exatamente essas pessoas que estão aí envolvidas diretamente no atendimento às vítimas de Covid, até porque uma nova onda surgiu, os volumes de casos também aumentaram e aí traz uma discussão interessante para Santa Catarina. E é esse o desafio, né, GCL? E aliás, a Assembleia Legislativa, sempre atenta a todos os fatores relacionados à Santa Catarina, traz também na sua coluna assuntos muito importantes, um assunto que vem trazendo discussões aqui para o estado catarinense, Gigi. Nós tivemos um assunto muito importante, todos os catarinenses estavam de olho, que é a questão do salário mínimo estadual que foi reajustado, né, Pathy? Essa semana os deputados aprovaram em plenário e esse reajuste automaticamente será retroativo a janeiro deste ano, é isso? Exatamente. Bom dia, Gigi, PC, a todos que nos acompanham. Foi aprovada essa semana aqui na Assembleia pelos Deputados. Agora vai para a sanção do governador, para virar lei, o novo mínimo regional de Santa Catarina. O reajuste acordado entre as partes foi de 10,5, retroativos a 1º de janeiro. O mínimo regional aqui em Santa Catarina, ele existe há 12 anos e o interessante é que ele não tem uma intervenção do estado, nem do poder executivo, tampouco da Assembleia. Normalmente ele é um consenso entre as entidades que representam as empresas e os trabalhadores. Então, isso mostra a importância da mão de obra catarinense que é tão valorizada e o quanto catarinense ele tem sido valorizado também pelos empresários. Então, é uma boa notícia para os trabalhadores, para as empresas, já que é um consenso, né? A Assembleia não teve que intervir. E só uma, a título de comparação, comparando o nosso, hoje o nosso piso em Santa Catarina, ele é dividido em quatro faixas. Comparando o reajuste da última faixa ao salário mínimo regional, o piso de Santa Catarina chega a ficar 34% maior a mais do que a média nacional, né? Então, de novo, mostra a valorização do trabalho do catarinense. Perfeito. A gente teve nessa semana também discussão na área da saúde, né, Pathy, no âmbito das comissões com relação a uma proposta do Executivo que cria o Código Estadual de Vigilância Sanitária. É isso, né? Esse projeto deve ser discutido amplamente aqui na Assembleia Legislativa nos próximos dias. Exatamente. Esse projeto do Executivo chegou à Assembleia, ele já foi discutido em algumas das comissões de mérito, porém, essa semana, na Comissão de Finanças, os deputados entenderam que, por ser uma proposta de interesse da população em geral, ela deve, sim, ser discutida também com a população. Então, foi proposta uma data para uma audiência pública, foi aprovada de antemão pela Comissão de Finanças, está marcada para o dia 30 de março aqui na Assembleia. Possivelmente pode ter alguma alteração, a gente avisa quando estiver mais perto, mas atualmente está marcada para o dia 30 de março. Essa grande audiência pública que deve acontecer aqui para discutir esse novo projeto do governo que altera as regras da vigilância sanitária no Estado. A Comissão de Saúde também acabou deliberando sobre essa audiência pública, já que é uma audiência pública em conjunto, na semana passada, onde também aprovou o requerimento e isso aí vem desenvolvendo essa aptidão da vigilância sanitária. E, de acordo com a relatora na Comissão de Finanças, a deputada Luciana Carminati, a importância de se deliberar e de se ter uma política específica é pelo fator de que, economicamente, Santa Catarina também precisa de uma legislação específica. E sabe por quê, Patrícia? Porque, dessa forma, a economia de Santa Catarina vai ter mais tranquilidade na circulação de mercadorias, produtos, inclusive na questão do agronegócio, que Santa Catarina é muito forte. Exatamente. Também no âmbito da comissão, de uma outra comissão, foi deliberado essa semana sobre a instalação da tecnologia 5G de telefonia móvel. A Comissão de Minas, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, o nome da comissão é muito grande, ela deliberou que, nas próximas semanas, deve chamar, convocar representantes das empresas que prestam serviço aqui em Santa Catarina, a Vivo, a Tinha, a Claro, para estabelecer metas, apresentar para os deputados qual a expectativa da instalação para início da tecnologia, principalmente na capital e nas maiores cidades. Hoje, a ANEL, ela regulamentou de duas formas. As cidades com mais de 30 mil habitantes, elas devem ter instalação imediata, e as cidades com menos de 30 mil habitantes, elas têm um prazo um pouco maior, por questões de logística e tudo mais. Santa Catarina tem 247 municípios, desculpa, com menos de 30 mil habitantes. Esse deve ficar para uma segunda etapa, mas a capital, por exemplo, já está preparada para receber a tecnologia, e essa é uma preocupação da comissão. Perfeito, Paty. A comissão, o deputado preside a comissão, Jair Mioto, já destacou que, inclusive, a comissão deve fazer esse acompanhamento, para garantir, como você falou, né, Paty, que haja um cronograma definido, que isso seja implementado o quanto antes, né, tecnologia tão necessária aqui para Santa Catarina. Tivemos também debate relacionado às mudanças climáticas. Nós sofremos, mais uma vez, com o processo da estiagem, principalmente as regiões oeste e meio-oeste, e esse foi assunto debatido pela bancada do oeste aqui no parlamento. Exatamente. Essa semana aconteceu também a primeira reunião da bancada do oeste. É uma bancada composta por 15 parlamentares de praticamente todos os partidos que têm representação na Assembleia. Os deputados, né, eles se reúnem constantemente e ali eles fazem propostas, estabelecem também medidas para levar para o executivo. E nessa primeira reunião, foi unanimidade entre os 15, que a urgência para a região é o combate à estiagem, que tem prejudicado muito a agricultura. Então, os deputados já se reuniram e pretendem aprovar medidas, né, e também, logicamente, levar ao executivo, ao governo do estado, essas demandas e pedir apoio para a contenção da estiagem. Uma outra medida também, que ainda deve ser, que deve ser destaque em 2022, a gente deve trazer isso aqui, é a questão da rede de gás natural para a região. Os deputados falam que a região ainda sofre muito pela falta de abastecimento de gás e também essa é uma meta estabelecida por essa comissão para 2022. Lembrando que a bancada também teve uma mudança na coordenação, né, a partir de agora os trabalhos do grupo serão conduzidos pelo deputado Valdir Cobalchini, do MDB, deixou o cargo de coordenador, então, nessa semana, o deputado Fabiano Daluz, do PT, que vinha conduzindo aí os trabalhos do grupo em 2020. Para a gente fechar... 2021, desculpa. Para a gente fechar rapidinho, Pathy, a imagem da semana mostra mulheres mobilizadas, é isso? Tem caravana da inclusão da mulher na política. Exatamente, a caravana, ela é uma parceria entre a Escola do Legislativo aqui da Assembleia com a OAB de Santa Catarina e ela visa estimular o debate das mulheres na política, não só como candidatas, mas como atuantes, né? Esse primeiro evento aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, mas ele deve acontecer em todas as regiões do Estado. O próximo encontro já está marcado, vai ser no dia 7 de março, em Chapecó, e o objetivo realmente é preparar as mulheres e capacitá-las para que elas consigam, né? Não só concorrer a um pleito, mas discutir política, e a gente sabe, né? Tudo é política e as mulheres ainda são o maior número de eleitoras do Estado, então todas estão convidadas para discutir política aqui com a Assembleia e com todas as nossas parlamentares. E um dos fatores interessantes é que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem uma das maiores bancadas femininas da história, e isso é importante e acaba trazendo as mulheres realmente para esse debate. Avanço, né? Pathy, obrigada. Está aí, coluna da Assembleia, cheia de novidades, cheia de informações, é só acessar aí nos jornais impressos de Santa Catarina a partir desse final de semana. Vamos mudar de assunto um pouquinho, Gisele? Vamos. Olha só, a Assembleia Legislativa se preocupa também na devolução, no repasse de recursos, as sobras, às vezes, do parlamento catarinense, que não são utilizados durante o ano, para o Poder Executivo. Dessa vez, a discussão é em relação a repasses para o governo do Estado por parte de ações dos parlamentares. E é esse assunto que traz o Lucas Diniz na questão ali relacionada às redes sociais e ao que você acompanha a partir de agora. O deputado na rede dessa semana é o Coronel Mocelin. Olá, pessoal. Olá a você que nos acompanha. O nosso quadro Deputado na Rede de hoje vai ficar com o deputado Coronel Mocelin. O deputado Coronel Mocelin fez aí uma postagem nas redes sociais dele a respeito aí de 5 milhões, que foram garantidos para a saúde, nesse caso, para a construção de postos de saúde e manutenção de hospitais, entre eles o Pequeno Anjo e o Marieta, em Itajaí. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso ou conhecer mais o trabalho do deputado Coronel Mocelin, é só seguir ele nas redes sociais. O Instagram dele é arroba coronelmocelin, Mocelin com dois L's. Já o nosso destaque vai ficar aí para 362 milhões que foram doados da Assembleia Legislativa para o Governo do Estado. Esse dinheiro aí, então, representa uma economia que foi feita na Alesc. E daí, desse recurso, depois, foram repassados para saúde, educação e segurança. Se você quiser saber um pouco mais sobre os repassos, é só nos seguir nas redes sociais. Arroba a Assembleia SC. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima e bom final de semana. E o Programa Conecta dessa semana fica por aqui, dessa sexta-feira. Você acompanha todas essas informações que trouxemos aqui e outras no site da agência. agência.alesc.sc.gov.br. Mais informações também nas nossas redes sociais, arroba Assembleia SC. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho